Música E entre nós tem tanto amor, tão igual a mim, e tem tão poder, e tão união, pra vencer qualquer provação. Pois Cristo, o Cristo, Ele esvane entre nós. E aqui entre nós tem tanto amor, pra todos nós. E aqui entre nós tem tanto amor, pra todos nós. E tem tanto poder, e tão união, pra vencer qualquer provação. Pois Cristo, o Cristo. E aqui entre nós. E aqui entre nós tem tanto amor, pra espalhar. E aqui entre nós tem tanto amor, pra todos nós. E tem tanto poder, e tanto união, pra vencer qualquer provação. Pois Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo. E aqui entre nós. E aqui entre nós. E aqui entre nós. E aqui entre nós. E aqui entre nós.